E a Anatel libera a implantação do 5G em Londrina, a nova tecnologia vai auxiliar diversos segmentos. Não que o 4G pegue muito bem, não que o 4G funcione muito bem, né? Inclusive, tem uma piadinha que fala isso, né? Que eles falam assim, pra você receber, né? Fulano, você está me ouvindo? É mais ou menos isso, né? Porque não tem nem 4G, Eu moro bem próximo aqui da rádio E meu telefone não pega Eu chego na porta de casa, se eu quiser conversar com alguém, eu vou parando antes Pelo caminho, termino de conversar, porque na hora que eu chegar na minha casa não tem sinal mais E não é só, você está na sul, por exemplo, zona leste da cidade Pra quem passa a região da Robert Koch, um pouco pra frente ali também Tem um problema gravíssimo de sinal ali, de ligação à internet Mas enfim, a Agência Nacional de Telecomunicações liberou a faixa pra implantação do 5G Em 15 novas cidades Essa é a primeira liberação feita pela agência fora das capitais brasileiras E Londrina foi contemplada pra que as empresas de telefonia comecem a implantação da tecnologia na cidade A tecnologia do 5G vai possibilitar, sabe Deus quando, diversas melhorias Não só no sistema de telecomunicações, mas também na agricultura, engenharia e indústria Como explica o professor de tecnologia da informação, Robledo Carazay É, na verdade, vai impactar em vários setores aí que dependem da tecnologia, né? Então, no caso, por exemplo, vai impactar em indústrias, em comércios, em equipes de vendas, por exemplo, de empresas Que trabalham fora da sede da empresa, né? Então, vai agregar muito mais serviço que somente a internet, né? O especialista destaca que a internet 5G é 10 vezes mais rápida que a atual 4G Melhorando os serviços de streaming e também cita a internet das coisas que vai possibilitar essa conexão em outros campos A primeira coisa aí que todo mundo aí já tá sabendo É que a internet vai ter uma velocidade muito maior, né? Podemos chegar aí até 10 vezes maior do que nós temos hoje em dia com o 4G, tá? Na verdade, se tratando de internet, na verdade, não seria só a parte de navegação Por exemplo, o streaming de vídeo, por exemplo, ao vivo Isso daí vai ser muito mais confiável por você ter essa velocidade maior Você vai poder fazer programação ao vivo, por exemplo, e a queda vai ser muito rara, muito difícil Ou seja, a conectividade das pessoas vai ser maior Uma outra coisa que o pessoal tá falando aqui, não sei se vocês já ouviram falar Mas aquele IoT, né? Internet das coisas, né? Isso daí, essa internet das coisas, você vai conseguir conectar equipamentos de indústria Equipamentos residenciais, né? E daí você vai ter o controle tudo através dessa rede 5G De acordo com o professor, os custos da tecnologia para os consumidores não serão elevados A tecnologia 5G, ela trabalha com uma... Se falando na parte técnica da engenharia Ela vai ser implantada em frequências maiores Então, a partir do momento que você começa a trabalhar com frequências maiores O alcance dessas frequências, ela diminui um pouco Porque quanto maior é a frequência que você tá utilizando Maior vai ser a atenuação que você vai ter, sabe? Então, nesse caso, serão necessárias a implantação de mais herbes do que se é usual hoje no 4G Pode ser que tenha algum adicional de custo Mas as empresas aí já estão se preparando, acho que há algum tempo Já talvez não seja tão perceptível assim, né? Apesar da liberação pelo edital do leilão As operadoras só têm a obrigação de ligar as antenas da nova rede de conexão móvel Até julho de 2025 Eita! Então, eles vão começar a implantar agora Quer dizer, eles podem começar a implantar agora Pra ligar em 2025 Ou seja, você que não tá aí com o seu 3G Que o 4G ainda nem chegou Ou então ele vai e vem, quando bem entende Sim É uma criança rebelde, né? Ah, aqui eu quero funcionar, aqui eu não vou, né? Então, não fica animado com esse 5G não Porque vai demorar Essa notícia é tipo quando você liga pra call center Pra reclamar do problema na internet Fala, vou estar ligando E você fica esperando É, então o 5G vai estar chegando, Raquel É, e eles não vão estar ligando agora Vão estar ligando só em 2025 O pessoal tá participando junto com a gente O João Antônio tá bem morado hoje com a gente ali A Flávia Petrobon Quero ver funcionar Fernando Boldrin Eu usei em São Paulo Não senti diferença Me diz uma coisa Já tem celular com essa tecnologia no Brasil? É, alguns celulares vêm com essa tecnologia já Os novos todos É, alguns já Até, digamos assim Grande parte deles, né? Tem essa nova tecnologia dos mais novos Mas a grande questão é O Fernando até colocou a questão ali De sentir a diferença, né? Quando eu conversei esse ano No início do ano Em abril Quando eu fiz um podcast falando sobre 5G Tive a oportunidade de entrevistar especialistas na área Porque eles disseram que realmente Por exemplo, assim O uso de WhatsApp Instagram Redes sociais No geral não é algo que você sinta Tanta a diferença Porque ele vai te entregar no mesmo ritmo Que ele já te entrega, né? O que realmente Vai dar bastante diferença Por exemplo Quando nós aqui na televisão Utilizamos Uma entrada de um repórter Ao vivo Que você depende da internet A transmissão Nós usamos praticamente 8 chips Para conseguir fazer essa transmissão E muitas vezes fica caindo o sinal Não é da mesma forma A gente tem outros exemplos Você me permite Por causa do lado da agricultura Sim Que a gente até acompanhou Aqui em Londrina Junto com a Embrapa Eles podem fazer Transmissão de dados Porque por exemplo Hoje tem muita tecnologia embarcada Nos equipamentos e tudo Só que eles não conseguiam Eles captavam E não conseguiam transmitir esses dados Porque era uma demora imensa Então às vezes captavam esses dados E ia lá Em algum lugar que Que podia Para poder mandar Porque do campo Não conseguia fazer isso Com 5G Sim No campo Essa transmissão é imediata Em questão de segundos Então para quem trabalha Com agricultura de precisão E já está mais avançado Em áreas maiores Obviamente Isso vai ajudar muito Para pesquisa então Os pesquisadores falaram Que tudo que eles fazem Hoje às vezes demora muito E que isso tudo Vai acontecer muito rapidamente A gente estava brincando aqui A gente sabe que 5G É uma tecnologia super importante Que pode trazer grandes avanços Já tem trazido aí Em outros países A gente só tem essa Essa coisa meio Emperrada aqui no Brasil ainda Chegou em algumas capitais No interior aí Como a gente está vendo 2025 E a gente está emperrada Até no 4G né Tem dia que meu celular está 3G Eu olho e fico em dia com nada Mas assim né Se Com certeza As autoridades Entenderem a importância Do desenvolvimento econômico Por exemplo assim Sim Impacta muito O quanto impactaria Londrina por exemplo Nós conseguíssemos chegar Tem esse prazo de julho de 25 Mas por exemplo Se nós conseguíssemos chegar Até o final do ano que vem Com uma grande cobertura De 5G para a cidade O quanto isso impactaria né Muito Enquanto a gente está falando Do agro Mas a gente tem também A construção A construção civil Que nós temos hoje Os prédios Os prédios tecnológicos Surgindo E que isso é um mercado Que vai crescer cada vez mais Além do agro Nós temos hoje A possibilidade De inovação Como por exemplo Um Pecuarista Gravar Está gravando um vídeo Ele ao vivo Do gado E o veterinário Remoto Conseguindo dar um diagnóstico Que você tenha A precisão da imagem Então o quanto isso Facilitaria Para um veterinário Não precisar se deslocar Até a fazenda Para dar o diagnóstico Eles demonstraram isso aqui em Londrina Na Embrapa né Sim Ele olha de longe E vê não Esse animal é bom Para fazer o cruzamento Para fazer IATF né Para fazer a inseminação Então olha Ah esse gado Ah esse aí não Esse animal não dá Vamos fazer com o outro Ele já consegue avaliar Na tela Todo o potencial Do animal E tomar uma decisão né Então realmente É É um grande avanço Isso é Tenho certeza que Isso é 5% do que vem aí Sim É que realmente A gente ainda Não vivenciou Não vivenciou Não tem o conhecimento E na prática Isso implantado Uma vez que você Implanta uma tecnologia nova Você descobre Formatos e maneiras E se agir com ela Rapidamente né De uma hora para a outra Põe os Londrina 10h59